Do florão, ó, cozinha mostrada, que como vocês sabem está super em alta. Ele contém bojo, todo dia alcinha, né, muito lindo. Olha só atrás, tem uma marração. Sonzinha, veste muito bem. O efeito pra mostrar detalhes desse vestido maravilhoso. Olha só, ele é um mudinho. Ele tem, ó, uma leve transparência aqui, né, na parte de baixo e aqui nessa partezinha das costas. Gente, ele é muito lindo, né? Agora eu trouxe uma perfeição em forma de vestido aqui pra vocês, que eu já estou apaixonada. Gente, olha como esse vestido é super rico em detalhes, ó. Esses botãozinhos aqui estão super perfeitos, todo revestidinho. Essa marração aqui, mas é soltinha, tá? Você também pode colocar um cinto, caso você queira. E olha esses babadinhos aqui na borda, minha gente, bem princesinha, né? Pra finalizar nosso provador de hoje, com chave de ouro, coloquei esse lookinho aqui, ó, conjuntinho, todo na malha. Veste muito bem, gente. Olha o detalhezinho dele aqui, ó. Olha só que perfeição. Olha só que perfeição.